Veja agora os acontecimentos da novela da Record, Força de Mulher. Segunda-feira, 5 de agosto. Bahara é chamada para uma conversa na escola dos filhos e a situação se complica. Ela precisa buscar um novo local para deixar as crianças enquanto trabalha. Na creche, Doruk e Bora, filho de Musa, entram em conflito. A professora aconselha um encontro entre as famílias para melhorar a relação dos meninos. No parque, enquanto as crianças se divertem, Bahara e Musa conversam. Bahara testemunha a vizinha permitindo a entrada do proprietário em sua casa, gerando confusão e medo. Com as férias escolares, Bahara deixa os filhos com Inver. Já lhe discute com Musa na frente do filho do casal. Descontrolada, ela pede o divórcio e diz que não quer ser mãe. Atice mostra-se hostil ao dar de cara com os netos em sua casa. Durante um jantar feito por Inver, Atice e Bahar brigam. Terça-feira, 6 de agosto. Sirin revela a verdade sobre o pai de Bahar, explicando o motivo de suas pinturas. Ela conta que o homem era um canalha e cometeu suicídio porque foi abandonado por outra mulher, que também se chamava Bahar, e por isso ele deu esse nome à filha. Revoltada e com a intenção de ferir ainda mais a irmã, Sirin afirma que Sarper era um abusador e por isso morreu. Inver menciona que Bahar não tem aquecedor de água e Atice compra um aparelho e envia para a filha. Sirin conta para a mãe que Sark morreu após ser espancado e jogado para fora da balsa por ter assediado uma mulher na embarcação. No entanto, a jovem esconde uma parte importante dessa história. Quarta-feira, 7 de agosto. Nisa e Doruk ficam muito felizes com o presente dado por Atice, mas como nem tudo são flores. Ao saber do aquecedor de água, Bahar liga para Inver e agradece. Ele fica surpreso e muito feliz, já que não foi ele quem enviou o equipamento. Sina, um velho amigo de Jali, lhe faz uma visita e ela fica bastante abalada. O rapaz foi muito importante na vida da médica no passado e começa a trabalhar no mesmo hospital que ela. Enquanto isso, Musa sente-se triste e desamparado. Ele sofre ao perceber que o filho sente saudade da mãe, mas não consegue fazer nada para reverter a situação. Quinta-feira, 8 de agosto. Bahar desmaia de exaustão após trabalhar demais, mas ao despertar recusa sua ajuda, insistindo que não foi nada demais. Mizan passa vergonha na escola quando as colegas percebem que seu calçado está furado. Quando Doruk sofre uma dor de estômago, o senhor Musa decide levá-lo até Bahar, confiando em suas habilidades para ajudar. Apesar do cansaço, ela fica feliz por poder ajudar e cuida do filho com todo o carinho. Ele ainda leva um bolo, feito com muito carinho, como forma de agradecer a Bahar pelo esforço e dedicação. Tocada pela gentileza, decide compartilhar o bolo com os filhos, oferecendo a eles um pedaço de bolo primavera. A alegria dos pequenos ao receber a guloseima ilumina o dia de Bahar, trazendo um sorriso ao seu rosto cansado. Inver fica irritado com Atice e Sirin por suas atitudes negativas em relação a Bahar e as crianças. Sexta-feira, 9 de agosto. Bahar decide levar um bolo para sua mãe como agradecimento pelo aquecedor de água, o que deixa as crianças felizes. No entanto, quando Atice vê Bahar e as crianças, age de forma fria e, ao chegar Sirin, ambas entram em casa sem olhar para elas. Nisan tenta seguir com o bolo, mas é ignorada, o que deixa Bahar muito chateada. Atice chora secretamente no banheiro. Sirin não vai à escola e diz à professora que sua mãe está com problemas psicológicos. Inver, ao descobrir a situação, reage com firmeza. Atice demonstra tolerância infinita para com Sirin devido ao medo de sua própria saúde. Enquanto isso, Relis, feliz com seu casamento, organiza um jantar para apresentar Bahar a um amigo de seu marido. Bahar se sente decepcionada com a amiga, mas o jantar ocorre sem grandes problemas. Nisa encontra uma notícia sobre a morte de Sarp no laptop de Relis e fica devastada. Bahar assume a responsabilidade de consolar a filha.